Após muita espera, foi finalmente entregue o Teatro Artur Azevedo, que este ano completou dois séculos de história. A reinauguração não poderia ser melhor e trouxe o espetáculo que conta a história do grande cantor e compositor maranhense João do Vale. As cortinas do palco mais importante do Maranhão se abriram. A reinauguração, após meses em processo de restauração, inicia uma nova era de espetáculos e arte. Representada nesse patrimônio material, físico, hoje entregue e restaurado, mas também no patrimônio imaterial, esse patrimônio representado pela trajetória de milhares de artistas, atores, atrizes, autores, diretores. Depois de 20 anos, o próprio teatro consegue fazer a concepção do musical homenageando João do Vale. Então nós estamos muito felizes e a população possa curtir durante duas semanas esse musical e quem sabe ele se propague por todo o Brasil. Na ocasião, aconteceu o lançamento do livro Teatro Artur Azevedo, 200 anos, escrito por personalidades maranhenses e nacionais. Outra obra lançada foi o jovem João do Vale, do escritor Wilson Marques. O livro é uma pequena biografia do homem de origem humilde, que se tornou um dos maiores compositores do país. Foi uma coincidência, porque quando eu escrevi o livro eu não imaginava que seria feito um musical e tal. Então a gente acabou, para minha surpresa e alegria, aproveitando para acrescentar mais um elemento a essa festa. As primeiras composições, as andanças pelo país em busca de uma vida melhor e principalmente as canções de amor à sua terra natal. As composições interpretadas por grandes nomes da música popular brasileira, como a cantora Marlene. E como não podia faltar, o ritmo que se tornou marca registrada de João do Vale, o Baião. Canções regravadas por grandes intérpretes como Luiz Gonzaga. João foi lembrado ainda nas suas composições de samba. Graças a Deus a gente chegou nesse momento incrível. É um momento que a gente vai celebrar os 200 anos do teatro, celebrar a vida de João do Vale, celebrar o Maranhense do século XX. Música 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 Música